Olá, o presidente Michel Temer participou de encontro da frente parlamentar mista de comércios, serviços e empreendedorismo. Em seu discurso, o presidente voltou a defender a necessidade das reformas para que o Brasil continue a crescer. Vamos acompanhar. Olha, eu quero cumprimentar a todos, a pessoa do Rodrigo Maia, do Efraim e do Rogério Marinho. Penso a FIFI que são as figuras principais deste evento, naturalmente, ao lado de todas as associações com as quais eu tive o prazer e a honra de ter uma boa conversa na manhã de hoje. E eu penso que aqui eu não devo falar muito. Em primeiro lugar, porque os pontos principais já foram todos mencionados, especialmente aqueles que, digamos assim, transportaram o Brasil para o século XXI. Cronologicamente, nós entramos no século XXI, mas efetivamente, em termos governamentais, em termos de ação, não havíamos ainda ingressado. Penso que as palavras aqui ditas revelaram precisamente este fato. As reformas todas que estão sendo feitas é para colocar o Brasil no século XXI. Mas isso foi possível, meus amigos, e aqui em breves palavras, em face de uma palavra que, na verdade, foi o norte do nosso governo. Foi a palavra diálogo. Um diálogo que, no passado, inexistiu. O primeiro diálogo que firmamos foi o diálogo com o Congresso Nacional. E o segundo diálogo, o diálogo com a sociedade. E foi precisamente no diálogo com o Congresso Nacional que nós chegamos até onde chegamos. Na ideia mais clara, que na democracia o Executivo não governa sozinho, governa juntamente com o legislativo. Alguém até, penso que foi o Rogério Marinho, muito adequadamente, usou a expressão semipresidencialismo, que foi o que exercitamos precisamente neste período. De outro lado, vocês sabem que nós mantivemos um diálogo muito fértil com a sociedade brasileira e formatamos, formulamos esse diálogo pautados pelas nossas convicções. Aquilo que o Rodrigo e todos disseram aqui, o poder público não age por conta própria. A força motriz da atividade da sociedade brasileira, a força que movimenta o próprio governo, é a iniciativa privada. E por isso, que neste momento em que os senhores se reúnem, com as preocupações com o país, convenhamos, eu também não preciso me deter na história da importância da previdência social, porque é quase fechar um ciclo de reformas no nosso país, mas indispensável para este fechamento. E, diferentemente do que se alardeia muitas vezes, este não é uma reforma em desfavor dos mais carentes. Pode, sim, atingir, como atingirá, privilégios para manter igualdade, mas é em benefício da sociedade brasileira. Essa reforma não é do governo, não é minha, não é do Congresso, mas é do país. E por isso que é fundamental e as palavras todas que aqui foram ditas revelaram a importância da reforma da previdência. Mas eu quero aqui, nestas brevíssimas palavras, me inspirar num discurso que o Rodrigo Maia fez há poucos dias lá no Palácio da Alvorada. Quando muitos discursaram e muitos discorreram sobre vários temas, ele foi ao microfone e disse, olha, eu só posso dizer a vocês que eu estou envaidecido, engrandecido pela presença de todos aqui e dizer a vocês um muito obrigado. Mas ao dizer muito obrigado, eu quero cumprimentar o Rogério Marinho e o Efraim, porque assumiram uma tarefa que não é fácil, o Rogério Marinho desenvolver-se com uma elegância, inclusive, institucional, extraordinária, não foi fácil levar adiante a reforma trabalhista, em face dos vários eventuais conflitos que pudessem surgir ao longo do tempo. O Rogério Marinho os levou esse trabalho com muita tranquilidade e hoje comemora-se aquilo que antes era tido como algo prejudicial para o país por alguns setores naturalmente equivocados. E, por sua vez, o Efraim, com essa sua potencialidade extraordinária e líder do DEM e com a capacidade que tem, uma capacidade herdada naturalmente dos seus familiares, que também fizeram política ampla e fartamente, seguramente vai levar a bom termo, a FIF, o trabalho desta associação ligada à União Nacional de Entidades de Comércio e Serviços. Portanto, seguindo o exemplo do Rodrigo Maia, muito obrigado a vocês. Encerro por aqui. Obrigado. 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 Obrigado.